O B mandou o seguinte. Então, na contramão da maioria dos caras, eu queria saber como lidar com a ejaculação tardia. Porque pode se tornar um problema, principalmente quando a parceira começa a se questionar sobre a capacidade de dar prazer ao parceiro. Nossa, B. Isso tá aumentando demais, hein? Sensacional a pergunta dele. Sensacional. Porque é isso que a gente tava falando. Não é porque durou duas horas... Que é bom. Que é bom. Nem pro cara e nem pra mina. Não, e outra... A mulher... Gente, a gente não consegue manter duas horas de lubrificação. Por mais que você parecita, 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 parecita... Fisiologicamente, eu tô falando de fisiologia humana. E outro tecido da vagina e o tecido do pênis é um tecido fino, é uma pele fina. Fica duas horas. Vai esfolar aquele negócio ali, gente. Duas horas, nhã, nhã, dali. Vai ficar da cor daquela jaqueta ali. Meu filho, entendeu? Da cor desse tênis aqui, assim, ó. Na hora que termina o negócio. A pele tá sensível. Então, o que que acontece com a ejaculação tardia? Ela chega a acometer até 5% da população masculina. É um índice mais baixo aí. Então, 5% dos homens é acometido por ejaculação tardia. O que a gente tem de estudo hoje. E o que que é isso? Repete a frase dele que eu vou te dizer onde que tá a sabedoria dessa frase. É, porque pode se tornar um problema principalmente quando a parceira começa a se questionar sobre a capacidade de dar prazer ao parceiro. Quando tem uma relação que o sexo é tardio, geralmente, perdão, que a ejaculação é tardia, geralmente, geralmente, a grande maioria das vezes, a mulher traz a culpa pra ela. Eu não sou boa o suficiente. Eu não sei fazer direito. Eu não dou prazer pra ele. Ele não me ama. Ele não gosta de mim. Kátia, onde que eu posso melhorar? Kátia, qual é o meu problema? Hein? Vamos aqui. O problema não é seu. Sabe aquela frase? Cada um com seus problemas? É exatamente isso. A gente tem que se responsabilizar pelo nosso corpinho. É óbvio que eu não estou querendo dizer se é um problema do cara. Você não tá gozando do problema seu. Não é isso. Não é isso. Quando a gente tem alguma dificuldade na sexualidade, a dificuldade é do casal. Não adianta a gente falar assim, aí, seu pau mole, vai e sai e larga o cara lá com um problema de uma disfunção. Não, é do casal. Ou a mulher, quando ela tem um problema de vaginismo, que é quando a vagina é muito apertada e aí ela dói pra ter relação. Todas as vezes o cara fala, sua fresca, toda hora é essa frescura. Não, não é assim. Se a gente tá junto, a gente tem que resolver aquilo ali juntos. Agora, a gente não pode se responsabilizar pela anatomia e fisiologia do outro. A gente tem que estar junto pra ajudar. Então, num caso de vaginismo, o cara tem que ter paciência. Vai lá fazer a fisioterapia. Vai fazer os exercícios pélvicos. Vai aprender a relaxar essa parceira com o dedo. Vai estimular mais. Tem todo um acompanhamento. No caso da ejaculação tardia, é do mesmo jeito. A mulherada tem que parar de se culpar. Não tem nada a ver com a relação, porque isso vai afastando o casal. Porque aí a mulher pensa, aí eu não sou boa pra ele. Aí começa a botar um monte de pilha na cabeça do cara, que já tem uma condição de ejaculação tardíssima, uma condição que a gente consegue resolver de duas formas. Já digo como. Mas aí esse afastamento emocional acaba piorando a situação. A gente acaba botando mais um problema onde não existe. Entende? É igual no vaginismo. Por isso que você falou, é uma coisa que acontece muito com quem brocha. Ou quem tem ejaculação precoce. Que é o famoso... O cara sabe que brocha, ele sabe que tem ejaculação precoce. Então ele chega na situação pensando que eu não posso brochar, não posso ter ejaculação precoce. E ele acaba tendo ejaculação precoce, e acaba brochando porque ele tá preocupado em não ter. Exatamente. Entendeu? E aí joga a culpa pra mulher. Porque quando é assim, geralmente joga. É porque você é gostosa demais, porque você é boa demais. Mas às vezes é. A primeira vez. A segunda vez que você sai com a mesma gostosa, ela continua gostosa do mesmo jeito. A primeira. A terceira vez. A quarta, a quinta, a sexta. A gostosa, ela é gostosa. Não dá pra dizer. Porra, mas eu sei que eu sou gostosa. E aí, como é que faz? Então, assim, é uma questão do casal. E aí, na ejaculação, tardia. Tanto na tardia quanto na precoce, tá? Primeira coisa. Fazer os exercícios do assoalho pélvico. Por quê? O homem, quando ele tem o domínio da própria musculatura... Presta atenção. Vou repetir a palavra. Domínio da própria musculatura. Ele consegue controlar a parte física. Então, tem um exercício, por exemplo, que eu passo, que é um exercício masturbatório. Pro cara entender tanto... Ele funciona muito pra os homens que têm ejaculação precoce. Tá. Pro cara aprender o tempo de não retorno. Porque tu é homem, tu vai entender. O cara, ele vai... Quando ele tá ou se masturbando, ou quando ele tá tendo uma relação sexual, você sabe que tem um momento que, se você parar, você consegue voltar, você para, muda de posição, dá aquela respirada, que aí você ganha um gás pra mais alguns minutos. Se passar daquele minuto específico, que eu chamo de ponto de não retorno, já era, meu amigo. A porra, ela não introjeta. Se ela chegou ali naquela pontinha, ela tem que sair. O que que acontece? Então, eu ensino um exercício masturbatório, que o homem, ele vai, fazendo um exercício, começa primeiro a seco, depois ele vai fazer no banho com a mão mais lubrificada, depois ele vai fazer, pede pra parceria poder fazer o exercício, pra poder ir treinando esse tempo e ir atrasando esse tempo de ejaculação. Mas primeiro tem que começar o controle dele. Quando a ejaculação é tardia, é muito interessante ele também fazer o treino, mas esse exercício masturbatório já não é indicado. Porque, geralmente, os homens que têm ejaculação tardia, eles aprenderam e se acostumaram a se masturbar de um jeito. E aí, quando ele vai pra relação na hora da penetração, se o estímulo não for exatamente da mesma forma, ele não consegue ejacular. Mas como é que reseta isso? Duas formas. Primeiro, através do exercício físico, e aí é como eu falei, não adianta fazer a masturbação nesse caso. Ele tem que fazer apenas os exercícios sem o contato da mão, porque ele tem que dessensibilizar o pênis. Ele tem que destreinar. O dele não vai ser o masturbatório. O dele vai ser um exercício na glande, pra diminuir a sensibilidade. E fazer terapia tântrica, massagem tântrica. Mas aí, entendam uma coisa, gente. Massagem tântrica é terapia. Não é massagem com final feliz. São duas coisas muito distintas. procurar um profissional realmente, que trabalhe com terapia tântrica, com a massagem tântrica, pra essa liberação orgástica. E aí tem que fazer essa liberação, porque esse orgasmo, ele tá sempre demorando a acontecer. Então tem que haver essa liberação orgástica. E aí, geralmente, depois o homem consegue ir tendo essa ejaculação mais rápido. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Kátia Damasceno. Você pode assistir o episódio completo clicando aqui do lado. Você também tem tratamento pra calvície com 40% de desconto na manual, usando o cupom PODCASTMHM no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveita que é por tempo limitado. O que é por tempo limitado?